É pessoal, o fã da DC não tem paz, é realmente uma parada impressionante Eu falei na semana passada que eu queria voltar pra série Superman e Lois Que eu tava empolgado com a terceira temporada e tudo mais E aí no dia que eu falei isso, me sai a notícia que Superman e Lois pode ser cancelado agora na terceira temporada E com essa notícia eu fiquei muito preocupado com a série Porque eu não sei se eu quero que a série seja cancelada agora na terceira, sabe? Porque eu acredito que tem gás ainda pra pelo menos mais uma temporada Só que aí, alguns dias depois, saiu uma notícia no site Hollywood Reporter Dizendo que se a CW não quiser renovar a série pra mais uma temporada A série poderia continuar 100% exclusiva da HBO E aí quando veio essa notícia foi o típico ufa Não, ainda bem né, não pode cancelar Superman e Lois Mas infelizmente o buraco é um pouco mais embaixo Não é tão simples assim Superman e Lois continuar Caso a CW não queira renovar E é isso que eu quero conversar nesse vídeo Porque se de fato cancelarem Superman e Lois Esse vai ser um dos grandes erros da CW, da Warner e da DC Nos últimos 4, 5 anos fácil Então, sem perder mais tempo, roda a abertura e vamos lá E pessoal, só isso a gente começar o vídeo Já vai deixando aquele bate like, aquele bate comentário Que isso ajuda demais aqui o canal Muito, muito obrigado pra todo mundo que faz isso Ok, Superman e Lois tá na terceira temporada A gente tá indo pro episódio 9 Num total de 13 episódios Estamos chegando na finaleira da temporada Que realmente tá muito boa, tá surpreendente, tá emocionante Olha, eu diria que essa é a melhor temporada das três até o momento Mas vamos ver até o final pra confirmar isso E eu tava preparado pra essa semana De fazer um vídeo de Superman e Lois Analisando o episódio Só que infelizmente não tem episódio essa semana Na semana que vem vai ter episódio de Superman e Lois E aí sim eu prometo que a gente vai fazer o vídeo Desse episódio e de todos os outros até o final Mas ok, agora falando sobre o possível cancelamento de Superman e Lois Todo esse drama de cancelamento de Superman e Lois Começou na quinta-feira passada Quando teve um artigo do site Variety E o artigo imediatamente viralizou As pessoas realmente começaram a ficar preocupadas Que a série de Superman e Lois poderia ser cancelada E que talvez a CW tivesse que fazer uma escolha De renovar apenas uma dessas séries A série de Superman e Lois é a que tem a maior audiência Só que também é a série mais cara, disparado Existem informações que não estão mais atualizadas De que cada episódio da terceira temporada Custou 5 milhões de dólares pra fazer Ou seja, é muito, muito dinheiro Enquanto que a outra série da DC, da CW Era o Gotham Knights E o custo de produção do Gotham Knights Era muito inferior Mas muito inferior E com isso aí se instaurou o medo nas redes sociais Porque a CW, ela tá aí numa grande reconstrução Ano passado ela foi vendida Tá acontecendo uma grande reestruturação envolvendo o canal E por causa disso A CW não tem dinheiro assim aos montes Pra sair gastando E fazendo uma série que custa 5 milhões de dólares por episódio Uma outra coisa importante da CW É que ela tem um acordo com a Warner De pelo menos comprar uma série Ou renovar uma série Que ela tem com a Warner E isso pelo que se diz Embora não se tenha nenhuma confirmação É uma obrigação legal que a CW tem com a Warner De algum contrato antigo Ou talvez até da própria venda pro grupo Nextar E lembrando que mesmo depois da venda da CW A Warner ainda tem um pedaço de participação da empresa E os programas que teoricamente ela tem essa obrigação com a Warner São esses do Winchester e os da DC Como a série do Flash já foi cancelada Não tem mais volta É a última temporada Fica a dúvida se a CW iria querer renovar Superman e Lois ou Gotha Knights Considerando a equação de que o Gotha Knights é mais barato E até que dá uma audiência considerável Pelo seu custo de produção E o Superman e Lois Que é mais caro Mas tem mais audiência Só que também não é uma audiência muito maior Do que a audiência do Gotha Knights É esse dilema que a CW estaria vivendo nesse momento E o medo dos fãs era justamente da CW optar pela parada mais barata Que é o Gotha Knights Que apesar de todas as críticas que se tem com Gotha Knights Apesar de ninguém gostar da série Ela ainda tem audiência Eu não consigo entender Sinceramente eu só consigo pensar que é por causa do fator Batman Se fala de Batman de vez em quando em um outro episódio Tá dentro do universo do Batman Tá em Gotham E isso é o suficiente pra série ter audiência Por pior que ela seja Mas é verdade Ah Gabriel, mas se você é muito idiota Tem que privilegiar a série com mais qualidade Assim, acho que todo mundo concorda com isso né Entre Gotha Knights e Superman e Lois Não deveria nem ser uma pergunta Mas você tem que fechar o olho e matar Gotha Knights Não dá pra querer continuar com Gotha Knights Se a outra série é Superman e Lois Só que o fator financeiro é muito forte nesse caso Mas também tem que olhar um pouco pro lado da CW Porque a CW tá fazendo Superman e Lois Desde a primeira temporada E ela se teve algum lucro com Superman e Lois Foi muito pouco Porque o custo de produção de Superman e Lois Sempre foi alto desde a primeira temporada Esses custos foram aumentando na segunda, na terceira A série foi melhorando na qualidade dos efeitos especiais e tudo mais Só que essa revolução do custo Não acompanhou a audiência Que a audiência foi caindo lentamente ao longo das temporadas E isso sem falar que até onde a gente tem a informação É a CW que financia toda a série Existia um rumor que ali a partir da segunda temporada A HBO começou a financiar também a série Até onde se sabe Todo o custo da série Sai do bolso da CW Ah Gabriel, mas se Superman e Lois não dava lucro pra CW Por que que ela continuava renovando? Olha, essa é uma pergunta que eu acho que só os executivos da antiga CW vão poder dizer Eu acho que a única explicação é que eles apostavam na qualidade da série Porque ter uma série de Superman dá prestígio pro canal Ninguém mais pode dizer Eu tenho uma série de Superman E eles tinham E era uma série super elogiada Então embora talvez não desse resultado financeiro Eu acho que dava um resultado, né Mais qualitativo pro canal Na qualidade do canal Só que agora mudou quem tá gerindo a CW É um outro grupo Eles podem pensar diferente Essa questão da questão da qualidade Do prestígio do canal Pode não entrar na conta De quem tá fazendo isso agora Isso é uma possibilidade bem forte de acontecer Mas esse foi o artigo de quinta Porque no sábado saiu um outro artigo aí do site Hollywood Reporter E esse artigo ele era bem mais otimista pro Superman e Lois Porque dava a informação que mesmo que a CW não renove com a série Talvez a série fosse abraçada pela HBO Pelo estilo Max Originals E que ela fosse uma série 100% exclusiva da HBO Ou mais especificamente do novo streaming da Warner, né A Max E essa é uma prerrogativa que a Warner poderia fazer Desde que entrasse em acordo com a CW Porque não é só porque o Superman pertence a Warner Que ela pode simplesmente começar a fazer a série Superman e Lois Não, existe todo um cuidado burocrático Na questão de contrato, licença de marca Que é muito mais complexo do que isso Por exemplo, isso já aconteceu na Marvel Com o desenho do Homem-Aranha Que é o espetacular Homem-Aranha O melhor desenho do Homem-Aranha de todos os tempos Teve a temporada 1, teve a temporada 2 Esse foi um desenho que não foi feito pela Disney Foi feito antes, por um outro canal E que foi feito inclusive pela CW No meio da produção da primeira, da segunda temporada A Disney comprou os direitos da Marvel E a Disney disse Vou fazer um desenho do Homem-Aranha E esse desenho do Homem-Aranha Não era mais espetacular Homem-Aranha E por quê? Ela não podia continuar o desenho do espetacular Homem-Aranha Porque tinha várias coisas contratuais do espetacular Homem-Aranha Com a CW E mesmo que a Disney tivesse os direitos do Homem-Aranha Naquele momento Para desenho Eles não poderiam fazer isso Eles teriam que chegar num acordo com a CW Repartir talvez lucro Dividir licença Não sei o que Pagar royalties E aí sim eles poderiam fazer o desenho Então só Não é porque uma empresa tem os direitos de personagem Que isso permite ela fazer qualquer coisa Não No caso de Superman & Lois Eu acredito que exista algum tipo de acordo Porque o Superman & Lois fora dos Estados Unidos Ele é completamente distribuído pela Warner E até mesmo esse acordo Deve ser a explicação Do porquê tem um delay de uma semana Para o episódio dos Estados Unidos Ser exibido aqui no Brasil E se a CW não quiser renovar Superman & Lois Ela poderia passar o barco Para a HBO Para a Max Desde que fosse feito algum tipo de acordo Também com a CW No fundo No fundo é tudo uma questão de acordo e dinheiro Você passa o dinheiro para cá Você passa o dinheiro para lá Se tiver vontade financeira As coisas acontecem Mas Esse é o ponto Vontade financeira O artigo da Hollywood Reporter Informa que a Warner teria interesse De continuar Superman & Lois Mas o que o artigo não informa É o quanto que a Warner estaria disposta Porque assim ó Se a série hoje Ela é 100% financiada pela CW A Warner toparia fazer essa série Custando 5 milhões de dólares Mais ou menos 70 milhões Para fazer uma temporada Hoje A situação da Warner Com Superman & Lois É extremamente incômoda Porque assim ó Superman & Lois Até pode não dar lucro para a CW Mas dá para a Warner Porque é a Warner Que distribui a série internacionalmente E Superman & Lois Faz muito mais sucesso Fora dos Estados Unidos Do que nos Estados Unidos Então a Warner Tem quase que uma série De prestígio do Superman Que ela não gasta nada Ela só distribui e pega os louros Dessa distribuição E da aclamação da série É claro que a Warner Tem interesse da série ser renovada É claro que ela quer Que a CW Renove Superman & Lois Porque aí Ela continuaria exportando Superman & Lois Com um custo muito pequeno Comparado com o custo da CW Ah Gabriel Mas a CW não deve ganhar nada Com essa distribuição? Não Ela até deve ganhar alguma coisa Só que deve ser ainda insuficiente Pelo investimento que eles fazem E a Warner Pelo investimento que ela faz Ela consegue muito mais dinheiro com isso E é aí que entra a dúvida A Warner Estaria disposta A pegar a série 100% pra ela E financiar os episódios? Essa é a pergunta Que se tem que fazer pra Warner Talvez a Warner Esteja disposta A pagar os 5 milhões Por episódio Porque é uma série De prestígio Que não custa 200 milhões Como Game of Thrones A Casa do Dragão E sim 70 milhões É bem menos A outra lógica da Warner Querer renovar Superman & Lois Não é nem pensando no lucro E sim pensando na proteção de EP Porque se Superman & Lois For cancelado na terceira temporada No auge da série No momento que a série Tá tipo A mais sendo aclamada Talvez isso seja Uma coisa ruim Pra franquia do Superman Sabe? Aí ela tá vendo? A série Superman cancelada Ninguém se importa com Superman Nunca dá odiência Superman E renovando a série Trazendo pra dentro Do catálogo dela 100% Ela estaria protegendo isso E até passando Uma mensagem pro público Ó A gente gosta tanto Dessa série A gente sabe que vocês Gostam tanto dessa série Que a gente vai absorver Esses custos E a gente vai entregar Uma nova temporada Pra vocês Mesmo que talvez A série tivesse Menos episódios Numa quarta temporada Porque eu vejo Essa solução Renova pra uma Quarta temporada Pelo guarda-chuva Da Max E ao invés De fazer 3 episódios Como geralmente faz Faz 8 8 vezes 5 É 40 milhões Que é bem menos Que 75,70 E 40 milhões de dólares Tá dentro de uma margem Que uma vez o Zavavi falou Pra conteúdo de streaming É que ele falou 30 milhões pra filmes Talvez ele tope aí 40 milhões Pra uma série de Superman Que ainda não é uma série Tipo Super mega grande Da HBO Não é um Casa do Dragão Não é um True Detective Mas ainda é Superman Uma coisa que apoia Esse lado É que dentro das séries Da HBO Da DC A segunda mais assistida No ano passado Foi Superman & Lois O que prova A força de Superman & Lois Fora dos Estados Unidos Porque fora dos Estados Unidos O pessoal vê Não sei porque Nos Estados Unidos Ninguém assiste Talvez o pessoal Não queira baixar O aplicativo da CW Uma preguiça Baixar um aplicativo Porque é tipo no Brasil Quando uma coisa passa Na Globo Naturalmente vai ter Mais audiência Do que o mesmo programa Passar numa Record Talvez seja até por isso Que nos Estados Unidos Não se assista tanto Superman & Lois Porque a CW Não é um dos canais Com mais audiência Dos Estados Unidos Gabriel, e o que você acha Que vai acontecer? Eu acho que existem Dois cenários A Warner tentar convencer A CW a renovar Superman & Lois Que esse é o cenário Que a Warner mais quer Porque ela não precisa Assumir os custos De produção de Superman & Lois 100% Ou a Warner não convencer A CW a renovar Superman & Lois E ela tendo que Assumir esse custo Porque é aí que tá Eu não acho Que ela iria abrir mão De um cancelamento De Superman & Lois E eu acho que ela não Iria comprar essa briga Eu acho que ela iria Renovar Pra mais uma temporada E na quarta temporada Acabou Ah Gabriel, e a CW O que você acha Que vai fazer? Eu acho que a CW Vai renovar a Gotham Knights Que é a coisa mais CW que se fazer Renovar pensando Nos custos de produção Renovar pensando Na audiência Que não é tão grande Mas ainda é uma audiência boa E é bem possível Que no ano que vem A gente ainda tenha Gotham Knights Pela CW E Superman & Lois Pela Max E quanto ao Superman & Lois Talvez eles ainda Não tenham dado Nenhuma notícia oficial Do que vai acontecer Porque a gente tá muito perto Do lançamento da Max Nos Estados Unidos Porque a Max Vai ser lançada No dia 23 de maio E talvez junto com o lançamento Pra tentar dar uma impulsionada Nas inscrições A Warner informe né Que vai Ó Vamos assumir Superman & Lois A CW não vai renovar Tá com nós A gente 100% Vamos fazer Vai ter uma quarta temporada E essa quarta temporada Vai ser um pouco reduzida Não vai ser três episódios Ou vai ser uma série Com um orçamento menor Por episódio Ou vai ter menos episódios Por temporada Na minha visão A melhor alternativa Seria renovar Com oito episódios Ou cinco episódios Porque Superman & Lois Por mais que eu ame Superman & Lois Três episódios Ainda é muito episódio Pra série Dez episódios Seria o máximo E o ideal seria oito E podendo manter O orçamento De cinco milhões Por episódios Mesmo que seja menos episódios Eu acho que você Conseguiria dar uma qualidade Ainda pra série A história seria mais fluida Seria mais focada Seria mais desenvolvida Mais rápida Mais dinâmica Poderia lembrar Mais Pacificador Pacificador tem tipo Oito episódios E perfeitos os outros episódios Mais um episódio Talvez fosse muito Mas oito Você conta uma história Fechadinha ali Início, meio e fim Sem enrolação Ah mas então Você tá otimista Olha eu estou otimista sim Quando a gente olha Pela questão Né Da franquia do Superman O prestígio Que uma série de Superman Dá pra um novo streaming Olhando a questão Dos números Financeiramente Eu não sei se a Warner Iria topar isso Olhando apenas os números Porque a verdade é essa É uma série muito cara Pra pouca audiência Mas tinha pouca audiência Porque tava na CW E ninguém assistia CW Ou sempre teve pouca audiência Porque de fato O pessoal não se interessa Tanto nos Estados Unidos Pelo Superman e Lois Não sei Não tem como saber É por isso que nessa análise De Superman e Lois Não dá pra colocar só número Mas fora dos Estados Unidos É alto Dá prestígio O pessoal quer ver Foi a segunda série Da DC mais assistida Depois de Pacificador E isso tudo São coisas que você Não pode abrir mão Ao lançar um novo streaming Com ideia global Não é só nos Estados Unidos Não existe só nos Estados Unidos Tem em todo o resto do mundo E o resto do mundo Assiste Superman e Lois Talvez não tanto Quanto que a gente gostaria Que seria um nível Game of Thrones Da vida Talvez Só que a série Também não tem essa produção Para ter uma audiência De Game of Thrones O que talvez até seja Uma coisa boa Para a série Para a narrativa da série Uma história mais contida Não é super mega Melomaníaca Mas ela é emocionante E às vezes As limitações Trazem inspirações E com certeza Superman e Lois Nessa terceira temporada Está tirando leite de pedra Conseguindo fazer Uma grande história E se no final do dia A Warner olhar Apenas os números E não querer renovar A série de Superman e Lois Com a CW Não querendo renovar também Eu acho que daí seria O maior erro da DC Dos últimos 5, 6 anos Fácil Ainda mais porque O James Gunn disse Que ele continuasse Vejo como um grande erro Não renovar Só que assim Eu também não acho Que seria um erro da CW Acho que seria um erro Da Award Porque a CW Eu entendo a CW Pô, ela lança nos Estados Unidos Ela tem um custo De 5 bilhões por episódio A empresa já está tipo No vermelho do vermelho Ela tem que se reinventar Eu entendo Ela não querer renovar E querer passar no Gotonites Nesse momento A CW está olhando financeiramente E financeiramente Talvez faça mais sentido isso Não concordo Jamais iria fazer isso Mas As pessoas que estão lá Podem pensar só números Não olhar a marca A Warner não Eu acho que a Warner Tem que olhar a marca Até porque ela é a dona De Superman E ela olhando a marca Olhando o novo streaming E o contexto atual dela Acho que ela ganha muito mais Colocando Superman e Lois Na plataforma dela Nesse momento Porque essa seria a série de DC Pro ano que vem da DC Vai ter o Pinguim Vai ter o Creature Command Vai ter a Warner Mas Cadê o grande super herói Não tem Superman poderia preencher Essa lacuna aí Muito bem Pro catálogo Tudo isso Acho que Tipo Fecha tudo Por isso Que eu acho que seria um grande erro Não renovar Superman e Lois Do ponto de vista da Warner Mas assim gente Isso daqui também É só minha opinião Por favor galera Comentem aqui embaixo E no mais É isso daí Muito obrigado E da LDC E esse foi o vídeo Sobre o possível cancelamento De Superman e Lois E aí Gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões Nos comentários E se curtiram o vídeo Deixem aquele joinha E inscrevam-se no canal Pra ficar sabendo Absolutamente tudo Sobre Batman Obrigado gente E até a próxima Tchau tchau